Oi gente, tudo bem? Aqui é a Carol e no vídeo de hoje, gente, eu tô fazendo um móvel de Natal, um móvel, sim. Gente, eu já fui adiantando as coisas, eu imprimi um pedaço, uma árvore de Natal e recortei. Aí a árvore ficou assim, ó. Imprimi e recortei, tudo bonitinho. Aí eu fiz marcações aqui dessas linhas, de umas linhas assim de grafite aqui e outra aqui. Aí eu tô começando a decorar. Eu fiz de marca texto, as luzinhas, né? A fita de luzinhas e eu fiz de grafite as bolinhas. Agora, eu vou pintar todas essas bolinhas e a árvore, né? Todos os detalhes, tudo bonitinho, com essas canetinhas aqui da Faber-Castell. Essas canetas aqui mudando de cor, se você passar a caneta branca por cima... Caneta é laranja, eu passar a branca, fica vermelha. Caneta é preta, se passar a branca, fica... Caneta é preta, se passar a branca, fica vermelha. Caneta é rosa escura, se passar o branco, fica rosa escura. É isso. Vou lá, colorir e eu já volto. Aí, gente, voltei, ó. As bolinhas todas pintadinhas, bonitinhas. Eu vou colorir a árvore. Só que eu tô achando que a árvore eu não vou colorir com canetinha. Tá achando que eu vou colorir? Ó, eu tenho muitos lápis de cor e eu tenho muitos giz. Só que são giz diferentes, ó. Vou apoiar vocês mais aqui, ó. Eu tenho lápis de cor aqui e uns giz que são diferentes, ó. Isso daqui é um giz, mas ele não tem aquela... não suja a mão, ó. Esse daqui é um giz clarinho, ó. Se acabar, ó, é só aumentar, diminui. E eu tenho com cheirinho. Que é a da Crayola. É silicenes. Ó, esse daqui tem a ponta mais fininha e eu prefiro mais esse. É tão antigo, gente. Não tem tão de cheiro, viu? Não tem muito cheiro. Só que ele é melhor pra pintar os silicenes. Justo porque a ponta é mais fininha. Então, vamos usar os silicenes. Vou ver se eu tenho um giz clarinho aqui. É muito, gente. Eu tenho lápis gold, ó. Tudo dourado. Vou fazer a estrela de novo. Gente, o de silicenes só tem o escuro, mas eu vou pintar com o escuro mesmo. Vai ficar bonito. Eu fiz o bolinho de verde clarinho. Vai ficar bonito. Já volto. Vou pintar. E aí, gente, voltei aqui. Eu pintei a árvore, gente. Olha, olha como bonitinha que ficou. Toda pintadinha, ó. Eu achei que ficou bem mais bonito. Do que se eu tivesse pintado de canetinha, ó. Eu gostei. Não dá pra ver muito da câmera, mas daqui fica bem bonito. Gente, agora, nessas linhas de grafite que estão suavizadas, eu vou recortar. Sim, vocês vão entender. Porque é o móvel, gente. Vocês vão entender. Calma lá, vou recortar. Recortei, gente, ó. Assim, naquelas linhas. Ficou três partes, ó. Vocês vão entender. Agora, vocês vão pegar dois pedacinhos de barbante. Não precisa, de verdade, não precisa ser muito grande, tá? E aí, vocês vão meio que colar pro pedaço de barbante ficar aqui no meio. Vai ter um pedaço de barbante aqui no meio, entre essas partes. Essas partes, ó. Vocês vão entender. Eu vou mostrar. Na hora que vocês forem recortar, meçam. Meçam. Porque, ó. Meçam pra fazer. Você... Façam um. E aí, com o tamanho do outro, vocês vão recortar exatamente do mesmo tamanho. Recortei. Assim. Meu barbante. Aqui, ó. Aí, vocês vão pegar durex, fita mágica, fita crepe. Eu prefiro a fita mágica, que é mais transparente. De verdade. Dois pedacinhos. Aí, eu pego um pedacinho de fita mágica. Ó, eu peguei um muito grande. Esse daqui, juro, esse daqui é muito grande. Eu corto no meio. Cortei no meio. Aí, vocês vão colar os pedaços de barbante pra todas as partes da árvore ficarem juntas de novo. Só que interligadas com o barbante. Vou mostrar. Não é desse pedacinho de fita, não, tá? Se vocês forem fazer uma árvore de Natal, são quatro. Gente, eu já fiz aqui, ó. Quatro pedacinhos, ó. Vai ficar assim a sua árvore. Ó, no caso minha, fica assim, ó. Uma árvore de árvorezinha, ó. Aí. Foca. Foca, eu tô gravando um zinho. Bom, gente, ó. Atrás vai ficar assim. Vocês vão colar por trás, tá? Não pela frente, pelo amor de Deus. Por trás. Um, dois pedacinhos de fita. Um, dois pedacinhos de fita. E dois, dois de barbante. E quatro pedacinhos de fita, tá? Assim, vai ficar atrás, na frente. Agora, gente, o que que tá faltando nessa árvore? Estrela. Um, dois pedacinhos de fita. E o cabinho. A estrela. E o cabinho. Então, a gente vai fazer no papel. Pronto. Pronto. Deixando essa árvore de lado. E agora, no papel. A gente vai fazer o cabinho e a estrela. Pronto. Pronto, gente, eu vou ter que usar molde. Que eu não tenho coordenação muscular pra fazer uma estrela. Vou ter... Eu vou usar um moldezinho de estrela que eu tenho aqui em casa. Mas o cabinho é basicamente um retângulo pequeno, tá, gente? Aí vocês colocam... Colore. Tananá, tananá. Recorta. E eu vou mostrar pra vocês. Tá, eu desenhei aqui o cabinho e a estrela. A gente basicamente vai recortar dois pedacinhos de barbante. De fita menor ainda. E de barbante também menor ainda. Porque vai ser parte do nosso móvel, né, guys? O cabo vai ficar... Tem mais um barbante bem pequenininho. O cabo vai ficar aqui. E a estrela mais... A estrela mais cabinho vai ficar a estrela aqui. Deu pra entender, gente? Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês tudo. Gente, voltei. Eu acabei o meu móvel. A estrelinha. Aqui. E o cabinho. Aí, gente, que bonitinho. Aí, agora, se vocês quiserem, colo um barbante aqui atrás, fazendo um arco, ó. E aí, pendura. Ó, que legal que fica. Tchau. E se gostou do... Se gostou do vídeo, não se esquece de deixar... Não se esquece de deixar o like, se inscrever. Gente, eu pendurei o meu. Ficou assim. De mil inscritos. Obrigado.